A E-Muzint, que já está presente no mercado de panificação, de mix, de alguns produtos, como o Fondant, as geleias de brilho, agora completa a sua gama de produtos através não somente do chocolate, a marca Looker, que vem da Colômbia, uma marca centenária de qualidade internacionalmente reconhecida, porque inclusive, no ano passado, em Paris, eu nasci francês, sou de chocolate, e comecei bastante com o stand da Looker, nós temos também uma linha de decoração de chocolate belga, que se chama Dobla, então isso completa para quem trabalha o chocolate, e novidade, realmente, de duas semanas atrás, tem também uma linha de embalagem de cartões dourados para pôr embaixo dos dois, então da linha Cromos, então esse conjunto vai ajudar muito o profissional na hora de fazer suas compras e de terminar o visual dos dois. Então a gente vai fazer essa abertura do mercado de confeitaria fina, que a E-Muzint agora passa a atuar, atuar muito forte já em planificação, mas agora quer atuar também nessa parte de confeitaria mais fina. O lançamento da linha Orquestra, na verdade, são produtos de alta qualidade para dar ao confeiteiro, ao chefe, a possibilidade de criar produtos premium, então a gente tem a linha de chocolates da Looker, que são produtos feitos a partir de cacau fino de aroma, são três chocolates e mais cinco produtos de origem, são nove produtos ao todo. A gente tem a linha da Aldia, que são recheios premiums, a linha da Dobla, que são decorações em chocolates, também premiums, e a linha da Cromos, que vem para complementar ele, com as bases. Só que a gente observou que no mercado, na verdade, a oferta de produtos para essa confeitaria mais refinada, ela é muito restrita, então as pessoas sentem carência de uma oferta de produtos de alta qualidade. E a E-Muzint, então, foi buscar ao redor do mundo marcas que realmente sejam reconhecidas mundialmente. Então a gente está hoje, na verdade, o projeto da linha Orquestra, ela existiu para ter uma marca guarda-chuva, que vai realmente abraçar outras submarcas que têm origens diferentes do mundo. E Orquestra, basicamente, como nome, realmente, para mostrar que, assim como uma grande orquestra, os confeiteiros, os chefes patissiers, confeitaria fina em geral, são artistas, então realmente eles precisam dos equipamentos certos, os melhores equipamentos e insumos, para realmente aplicar isso na sua confeitaria. Então, basicamente, a gente trouxe três marcas muito fortes, Dobla, que é uma marca de recheio belga, já reconhecida no mundo inteiro, essa marca já estava desde o ano passado no nosso portfólio, ainda fora da marca Orquestra, os recheios áudia, que são recheios holandeses também, que são um dos melhores recheios do mundo, que é um dos poucos que são feitos prensados a frio. Então você consegue preservar a qualidade e a consistência das frutas. Você observa recheios com frutas inteiras, inclusive. E aí agora, mais recente, são os chocolates da marca Casa Luca, que é um chocolate colombiano, e são chocolates feitos com cacau fino de aroma. Na verdade, é o melhor cacau que tem no mundo hoje, representa em torno de 8% de toda a produção mundial. E esse é o grande diferencial, porque na verdade são cacaus feitos com todo o cuidado, desde a produção até o processamento. Então eles sabem certinho, desde a produção até a colheita, quem foi o produtor, se ele fez tudo certinho, e você assegura uma qualidade fantástica no sabor, efetivamente, do chocolate, que outros chocolates do mercado não têm. O nosso foco realmente são as pessoas que querem valorizar o sabor do cacau e do chocolate. Hoje, infelizmente, no mercado brasileiro, a maior parte da confeitaria em geral usa, na verdade, chocolates fracionados. E esse é o nosso objetivo, então trazer um chocolate de verdade para um mercado da confeitaria que valorize isso, e infelizmente é natural que se concentre um pouco mais na confeitaria fina. Pessoas que realmente querem e decidem investir um pouco mais no ingrediente na hora de levar esse produto final para o consumidor. Então a gente tem ingredientes e outras marcas, cada um com o seu papel, para cumprir o seu papel nessa grande orquestra. Os chocolates doblam, então realmente o grande foco está na estética, você vai ver que são produtos com uma qualidade de estética muito superior ao que a gente tem no mercado hoje. E o diferencial é que, na verdade, ele é chocolate efetivamente. Hoje as decorações que tem, mais uma vez, são decorações feitas com gordura hidrogenada, com chocolate fracionado, que tem a gordura hidrogenada. Aqui não, você vai ver que doblam é só o chocolate, você prova, você vai ver. Então, além da qualidade estética, que assegura a beleza do produto final para o consumidor, ainda tem o sabor. Ou seja, a primeira peça que a pessoa vai degustar de um pedaço de torta, por exemplo, já é a chocolate puro com chocolate belga. Então, realmente é muito superior ao que a gente tem no mercado hoje. E a parte de recheio é a mesma coisa. Hoje a gente está acostumado com recheios recheados de açúcar. Você mistura a fruta quente com muito açúcar, então você sente o doce do açúcar. Os nossos recheios, na verdade, têm um baixíssimo teor de açúcar e é a fruta inteira. Então, você consegue sentir o sabor da fruta. Em qualquer torta que você vá usar isso, você não vai sentir o sabor de açúcar, você vai sentir o sabor da fruta. Então, é mais um produto, um patamar completamente superior ao que a gente está habituado no Brasil. Hoje a competição pela fidelidade do consumidor é muito grande. A oferta de confeitarias, panificadoras que oferecem esse tipo de produto, realmente a concorrência é muito grande. E o que a gente acredita é realmente no diferencial que cada um vai oferecer. Porque realmente tem um chefe renomável, famoso, pela qualidade dos produtos, mas ele não tinha talvez um ingrediente certo para realmente representar toda essa expertise e esse conhecimento. E a gente trazendo esses produtos, realmente, se faz com que toda a bagagem que o chefe tem, ela realmente se complete na hora de oferecer o produto final. Então, vai ficar a cara do chefe. Porque os chocolates, por exemplo, cada um tem um sabor muito específico, muito diferenciado, e cada chefe pode dar o seu toque. É lógico que existe mercado para todo mundo. Existe mercado de coisa barata, mas fora da alta confeitaria. Quando a gente está falando de uma confeitaria de classe, numa confeitaria, que hoje é conhecida como alta confeitaria, a gente está falando de produtos de qualidade. Porque se você trabalhar com um produto de baixa qualidade, num primeiro momento você pode até ter a ideia, a noção, e pode ser enganado achando que você está vendendo bastante. Mas esse cliente não volta. O cliente volta, mesmo às vezes sendo um pouquinho mais caro, quando ele come e fala, eu nunca como uma coisa desse jeito na vida. Sabe, é comer uma coisa e falar, nossa, que sabor que eu tenho, incrível. Esse sabor é importante. Ele fala assim, nunca encontrei um sabor como esse. E esse sabor vem de você ter bons produtos. O Emusint está no mercado há muitos anos, com produtos de muita qualidade. Então você pegar da linha inteira da Emusint, linha de panificação, linha de confeitaria, eles têm uma linha grande, coisas importadas, estão trazendo muita coisa. E eles hoje têm uma abertura no mercado para ter panificação, confeitaria, geleias, recheios, cobertura, chocolate, decorações. Ou seja, é uma empresa que te traz uma gama de soluções para a sua empresa. Isso faz diferença quando você vai fazer o seu produto, saber que você está usando coisas que você às vezes não precisa nem se preocupar muito em testar. A grande importância é que a gente quer dar para o confeiteiro, para o chefe, para o dono do estabelecimento, uma possibilidade de ter um alto produto, um produto de alta qualidade, que vai agregar valor ao produto final. Então você pega a decoração em chocolate, é um produto fantástico, é lindo, tem um excelente sabor, um excelente acabamento, facilita muito o dia a dia do confeiteiro e agrega valor à sobremesa como um todo. Chocolate, chocolate de fino aroma, são produtos que têm um perfil aromático bem peculiar, então cada chocolate, cada origem tem um perfil aromático. Os chocolates darks, apesar de ter alto percentual de cacau, eles não são agressivos. A gente viu uma renovação do serviette nas padarias, as pessoas se investiram bastante para tornar uma padaria mais moderna, agradável, e realmente a confeitaria chega nessa hora para se diversificar também, para dar uma coisa a mais para a padaria. Ou seja, nesse tempo de crise, a gente tem que achar novos nichos, novos mercados, e sabe que os equipamentos são os mesmos, competaria, patisserie, então é uma proposta muito interessante e elevada especialmente no momento de crise, de ver gente que tem iniciativa, como a gente da Emusinta, através do Senhor France, e que ousa amar. Legenda Adriana Zanotto Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.